O que se chamava moço? Também se chamava estrada, viagem de vento a guiar Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo Aço, 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 aço Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos casos, lacrimogêneos Ficam calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem barril De tudo se faz canção e o coração na culpa de um rio De tudo se faz canção e o coração na culpa de um rio E lá se vai mais um dia O rio de asfalto e vente Entorna pelas ladeiras Entorna pelo meio fio Esquina mais de um milhão Quero ver, então, a gente Esquina mais de um milhão Quero ver, então, a gente Gente, 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 gente E lá, se lá, mais um dia E lá, se lá, mais um dia